Opa! Eduardo da Tremar aqui, tudo bom? Dá uma olhadinha aqui nesse tacho profissional, tá? Detalhe, esse tacho aqui é pra 3,5 litros e ele tem o diâmetro aqui, ó. Deixa eu já tirar a medida. Calma, já eu tiro a medida do cesto, belezinha? Até a medida máxima, beleza? Porque aqui tem recomendação máxima de óleo, tá? Por questão de segurança ali, belezinha? Até a medida máxima, temos de diâmetro aqui 26 centímetros. Ou seja, dá pra você fritar um pastel de 26 centímetros, beleza? Beleza? Fechou, tá? Aqui, o que que acontece? Você pode colocar um pouco a mais de óleo, só que aí você tá fugindo da regra. Então, até no nível máximo, vai 3,5 litros, tá? Eduardo, eu quero um pouquinho maior, você tem? Sim, a gente tem também, igual esse aqui, porém, pra 7 litros de óleo, tá? Que é esse modelinho aqui do ladinho que você tá vendo, belezinha? Fechou, tá? Deixa eu já tirar a medida aqui também, ó. Dá a medida máxima. A boca máxima interna aqui, ó, ele tem 30 centímetros, tá? Esse tacho aqui, belezinha? Qual que é a vantagem de você utilizar um tacho elétrico ao invés do tacho a gás, tá? Eduardo, o tacho a gás frita mais rápido? Não. O que que acontece? Aqui você consegue controlar a temperatura. Então, vamos supor, se o seu pastel você sempre frita em 90 graus, vamos supor, você vai colocar, ela vai automaticamente ligar e desligar e vai manter o óleo naqueles 90 graus, entendeu? No a gás, não. Você coloca o gás, por mais que você coloque no mínimo, às vezes ele acaba ultrapassando a temperatura que você quer. Às vezes entra uma correntinha de ar, você perde também, porque aí fica apagando a chama e você não consegue controlar, você tem que ficar colocando o termômetro ali dentro do óleo toda hora, tá? Então, essa é a principal vantagem de você utilizar equipamentos elétricos, tá? E é claro, tem também a questão de custo. Vamos supor que você já tem um sistema fotovoltaico na sua empresa ou na sua casa. Se você tiver equipamento elétrico, é muito melhor, porque aí você já está captando energia e aí você economiza gás também, então diminui bastante o custo, tá? Ele já acompanha o cestinho, tá? Esse cestinho aqui, ele tem de diâmetro 26 centímetros e de altura ele tem 10 centímetros, tá? Qual que é a vantagem desse tacho aqui da Marquezone? Ele já vem com suporte para você apoiar o cesto, tá? Beleza? Então, isso aqui facilita para você economizar óleo. Então, ó, vou usar o tacho para fazer coxinha. Então, você coloca aqui ó, coxinha para escorrer depois que você fritou e você não precisa pôr no papel toalha, entendeu? Então, isso faz você economizar no papel toalha e no óleo que ia ficar no papel toalha. Então, ele fica mais econômico também do que simplesmente você pegar aqui com a escumadeira e colocar para secar ali, tá? Outra coisa, tá? For comprar, compra aqui na Tremark, ué. Dá para você comprar isso aqui, esse tacho? E claro, o tacho, a chapa, qualquer produto que a gente tem aqui na Tremark, dá para você comprar no boleto parcelado até 12 vezes, tá? Como funciona? É simples, tá? Dá para você pegar, manda seu CPF ali para a gente no WhatsApp, a gente vai simular e vai te passar o valor das parcelas. Aí você vai analisar quantas parcelas você quer, se é em 5, em 6, em 7 ou em 12. Você vai pagar a entrada. Então, vamos supor que ficou 12 parcelas de 20 reais. Você vai pagar a entrada de 20 reais, a gente vai despachar a mercadoria e você continua pagando os boletos. Eduardo, eu não quero mexer com o boleto parcelado, não quero falar com vocês. O que eu faço? Entra no site, igual você está vendo aqui do ladinho, clica em comprar, escolhe a voltagem que você quer, se é 110 ou 220, e aí é só colocar os seus dados, o endereço que você quer que entregue, escolher a forma de pagamento ali, que é no Pix ou no cartão, e só a alegria, esperar chegar aí para você, tá? Beleza? Fechou. Opa! Desculpa atrapalhar seu vídeo aí, é menos de um minuto, tá? Você sabia que quem compra aqui na Tremark tem acesso ao curso que a gente vende aqui na... É outra divisão aqui que a gente tem da empresa, tá? Mas o que é esse curso, tá? São técnicas de venda para você atrair cliente utilizando o seu celular. Então, por exemplo, serve para tudo. Serve para você que tem um carrinho de churros, serve para você que tem um carrinho de espetinho, serve para você que está abrindo uma hamburgueria, serve para você que está abrindo uma padaria também, tá? São formas para você atrair cliente, e é coisa que eu mesmo uso aqui na Tremark, que por isso que a gente vende, tá? Porque eu não divulgo assim de graça também não, porque é marketing, então é marketing usando o Google, tá? E quem tem acesso a esse curso? Quem compra aqui da Tremark, beleza? Eduardo, eu não quero comprar máquina nenhuma hoje, mas me interessei no curso. O que eu faço, tá? Manda o WhatsApp para a gente que a gente te vende o curso. Ele é baratinho, 300 a 400 reais aí. Belezinha? Fechou? Tchau, obrigado! A medida total desse tacho, aproveitando que eu estou aqui com a mão na trena, tá? Ele tem 42 centímetros aqui de diâmetro, e desse lado, porque ele não é igual, se for contar a aba aqui, ó, ele vai dar 51 centímetros, tá? Então, basicamente, você precisa ter 60 centímetros de espaço para você poder trabalhar ali, tá? O cabo dele, ele tem 70 centímetros, beleza? Aqui você tem um sistema para você erguer um pouco, e você poder fazer esse movimento aqui, e remover o tacho, entendeu? Beleza? Aí você remove ele. Como que ele é por dentro? Ele é uma capa de inox, entendeu? Com um pezinho de borracha, para ele ficar firme ali, e ele não escorregar, tá? Ele é dessa forma aqui. O principal, o que é mais caro no tacho, é a resistência, resistência blindada, a parte elétrica, e a parte de segurança. Belezinha? Fechou? Então, ele vira dessa forma aqui, para facilitar você remover o tacho. Eduardo, o tacho quebrou, o que eu faço? Você entra, compra um tacho do mesmo tamanho. E o Eduardo, o tacho ficou velho, porque o que vai estragar é o tacho, tá? Porque ele fica ali, fritando. Belezinha? Fechou? Deixa eu falar um trem para você. Eu acho que eu mereço um joinha, não mereço? Ah, mas faz o seguinte, eu quero um joinha, e eu quero saber de que cidade você está vendo esse vídeo aqui. Escreve aqui no comentário de que cidade você é, e fala aí, o que você fritaria nesse tacho? Conta aí para mim, para eu poder colocar aqui na descrição, o que dá para fritar. Eu sei que dá para fritar coxinha, dá para fritar pastel, o que mais? Então, coloca ali a cidade, e o que dá para fritar aqui, beleza? Fechou? Tchau, obrigado, e sucesso para você, tá? Até mais!